E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quem não quer ser conhecido pelo que faz, ter seguidores nas redes sociais, mas o desafio dessa geração é desenvolver, não se promover. Se você trabalhar para se desenvolver, um dia pode ser descoberto, mas se quiser se promover sem se desenvolver, pode acabar envergonhado. Trabalhar duro pode colocá-lo no topo, mas é o compromisso com o desenvolvimento do caráter que vai mantê-lo firme no alto, onde a pressão é maior. É mais fácil se perder nos palácios do que nos desertos da vida. Os palácios promovem nossa reputação, não nossa pessoa. O nosso caráter, quem de fato somos quando ninguém vê. Você quer chegar longe? Hoje, usando o livro de Eugene Peterson, você precisa de uma longa obediência na mesma direção. Eu acrescentaria de longa e silenciosa obediência na mesma direção. O sucesso da vida depende menos de um momento de grandeza e mais de pequenos momentos de longa e silenciosa obediência. O que fez José ser promovido no Egito, o que fez Daniel ser promovido na Babilônia, o coração deles estava focado em se desenvolver, não em se promover. Eles fizeram opção por longa e silenciosa obediência e Deus os fez serem descobertos. O desafio de se desenvolver sem a obsessão por se promover é o convite para cuidar da profundidade do seu caráter, confiando a Deus o alcance do seu ministério. Música Música